Sou Vicente Lourenço dos Santos, conhecido como Vicentinho do Raio Cis. Tenho 50 anos de HC e 30 de Enrade. Eu sou palmeirense, moro no bairro de Pirituba, nasci no estado de São Paulo, Lagoinha. Nesses 50 anos eu fui fazendo curso aqui dentro, fora daqui também, e especializando com colega de serviço que sabia bem mais do que eu. A minha satisfação é trabalhar nessa área e trabalho com amor, com coerência, trabalho com dedicação. A minha relação aqui é de família, somos uma família e ajudo todo mundo da maneira que eu posso. Trabalhar aqui é a melhor coisa que eu escolhi e é isso daí. Falar de Vicentinho aqui no Enrade, no HC, é muito tranquilo para mim, porque é uma pessoa que a gente, no dia a dia, desde que a gente conheceu, é uma pessoa comprometida, que a gente, não só eu como toda a equipe, procura se espelhar nele, por a sua disposição, a sua alegria no trabalho. E saber que é uma pessoa que vem para o Enrade fazer o seu trabalho e faz com felicidade. É um exemplo que todos deveriam seguir. Parabéns para o Vicentinho, pela pessoa que é e pelo profissional que ele é. Eu vim parar no HC com a ajuda de outras pessoas, irmãos que já trabalhavam aqui, amigos que trabalhavam aqui, que eu era recepcionista de alunos no colégio, e a diretora do PS, eu cuidava do filho dela, recepcionava e cuidava do filho dela de seis anos no colégio que eu trabalhava, no Instituto Dão Bosco, no Bom Retiro. Fiz concurso aqui em maio, em maio de 70, como eu era menor de idade, eu tinha que esperar completar os 18 anos para começar a trabalhar aqui. Então eu entrei pela firma aqui e fiquei até 73, que eu fiz um novo concurso e com 18 anos eu entrei aqui. O Vicente, ele agrega muito, ele puxa a equipe, não deixa o serviço parado, atende os pacientes, tem amizade com todo mundo dentro do Enrade, então com os médicos, com enfermagem, com recepção. Ele é uma pessoa de grande carisma com todos. O momento que me marcou muito aqui foi quando a dona Olinda estava internada no leito 11, no sexto andar, na ala norte. Ela me chamou para fazer o raiz de idade numa quinta-feira, e na sexta-feira ela faleceu, que era uma da diretora da enfermagem aqui. Isso me marcou muito. E entre outras... Eu volto para casa todos os dias muito bem, porque eu fiz a minha obrigação, cumpri com a minha obrigação e com satisfação que eu cumpri. Foi com dever, é meu dever cumprir essa obrigação. Saio todo dia para trabalhar com satisfação, porque aqui é o lugar que eu me dediquei, continuo me dedicando e... não sei o dia que eu sair daqui, não sei o que vai acontecer. O Sr. Vicente é uma pessoa comprometida, dedicada, faz a sua função com muito amor, com muita dedicação e disposição. Parece um jovem trabalhando, um senhor de mais de 70 anos. Para a gente é um orgulho muito grande ter ele no nosso dia a dia. Ajudar as pessoas, tem que... Nós estamos aqui para isso, é nosso dever, já que entramos na área da saúde, é nosso dever de cumprir isso daí. Tem que... tem que ajudar as pessoas, com a melhor maneira possível. A única coisa que eu tenho aqui é só agradecimento. Aqui eu entrei aqui criança e bem novo, e hoje estou com 72 anos de idade, e não tenho nada para comentar contra o hospital, contra o IHAD, só tenho a agradecer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.